Pessoal, lembrando que isso é só uma brincadeirinha! Isso mesmo, uma historinha! Elô é nossa amiguinha! É isso aí! A vovó Bibi é nossa vovó Bibi! Então vamos pro vídeo que tá incrível! Uhul! É! Uou! Se inscreva no canal! E deixe seu gostei! E siga a gente no Instagram! O meu celular tá tocando! Quem será que é, Franzinha? Não sei! Alô? Alô, oizinho? Oi, bem! Tudo bem? Oi, vovó Bibi! Tudo bem, sim? É a vovó Bibi! Que bom! Eu tô indo pra estar na sua casa, bem! Eu tô levando uma surpresa pra você, linda! Uma surpresa? Tá bom! Vem logo aqui pra casa! Tchau! Tá bom, tchau! Que legal, seu vovó! Ela vai vir em casa! Bate aqui! Alô? Ofeira, como eu desligo o telefone? Não sei! É aqui, vovó! Ah, então vamos! Você ouviu, Franzinha? É a campainha! Será que a vovó já chegou? Será, oizinho? Ai, Franzinha, eu tenho certeza que ela ligou pra gente em frente de casa! Eu tenho certeza! Essa é a vovó Bibi! Ai, que demora! Calma bem, eles já estão vindo! É a vovó! É a vovó Bibi! É a vovó Bibi! Cata que não gosta da gente! Aqui, ó! A surpresa! Ela vai ser a nova irmãzinha de vocês por um tempo! Porque os pais deles foram viajar! Irmã, não, não! Não, irmã, não! Não, irmã, não! Não tem quem come em casa! Não mesmo! A cama furou! Quebrou! É, quebrou! Quebrou! Tem problema, não! Elas vão me enxofar! Ai, dá licença! Ah! Eu não gosto de vocês! Vamos lá, Bibi! Vamos lá em casa! Vovó, você não ouviu o que ela disse? Eu ouvi! Ela disse que gostam muito de vocês! Eu ouvi! A vovó não... A uizinha! Tadinha da vovó! Ela não escuta direito! É, ela acha que a Aurora gosta da gente! Mas ela não gosta da gente! Ai, vamos ajudar a vovó a entrar! Vamos, vem, vovó! É, isso aí! Vamos lá! Tem um calor aqui fora, né, mãe? É, vovó! Vai esquentar sua cabeça, né? Aham! Com esse cabelão desse tamanho! Ah! Ah! O que será que tem dentro desses brinquedos? Já sei! Eu vou abrir eles! Eles não querem abrir! Então eu vou abrir eles à força! Você tá ouvindo isso, Franzinha? Tô, uizinho! A Aurora deve estar quebrando nossos brinquedos! Essa não! Não! Ah! Passarinho bonito! Olha ali o passarinho! Outro ali também! Um, dois, três passarinhos! Quatro, cinco, seis! Sete, oito, nove passarinhos! Ai, esse brinquedo não abre! Dá aqui o meu brinquedo! O meu pône! Me dá aqui esses brinquedos! Eu quero saber o que tem dentro deles! Não! Ah! Não acredito! Que feio! Vocês não querem prestar brinquedo pra ela! Tem que aprender a compartilhar! Não pode! Muito feio! Mas, mas... Eva! Você viu? Eu querendo ser irmãzinha deles! Querendo brincar com o brinquedo deles! E eles nem deixam! Feio! Não acredito nisso! Deixa, Aurora! Deixa os brinquedos pra lá! E todo mundo vai brincar da cadeira! Dança das cadeiras! Eu gosto! Eu também gosto, Izinho! Vamos mostrar pra Aurora quem é que é bom na dança da cadeira! É! Nós vamos mostrar que somos os melhores do mundo! E essa chata não vai vencer! Aham! É verdade! É! Então vamos começar! Eu ganho de todo mundo nessa brincadeira! Aham! Aham! Serra! Nós nunca perdemos, né, Franzinha? É isso aí, Izinho! Então, vamos começar! Eu canto! Aí, quem sentar primeiro na cadeira tem que... É, quem senta na cadeira vence e quem não senta na cadeira perde, né? É! Isso mesmo, Izinho! Inteligente! Então vamos começar! É! A família do cato! É! A família do cato! Eu gosto de regar o cato! Gosto de comer abacate! Ah! Eu vou sentar! Eu vou sentar! Ei! Você perdeu! Não valeu! O robô! Ela roubou! Ela atrapasseou! Ela não podia ter feito isso! Bem, é o jogo! Agora a gente tem que tirar uma cadeira! Ela sentou primeiro! Não tem o que fazer, Bem! Ai, que raiva! Eu vou tirar a cadeira, então! Vem, sim! Vem, sim! Ô, Izinho, deixa! Eu vou ganhar essa partida! Você vai ver! Isso mesmo! Fica aqui, Fê! É! É a família do cato! Um cato! Dois cato! Dois cato! Quatro cato! Cinco cato! Ê! O cato! Bonito! Não! Não! Valeu, sim, Bem! Não valeu! Valeu! Não valeu, não! Valeu, sim! Esse é o jogo! Quem não sentar, perde! E quem sentar, ganha, né? Mas, vovó, ela pegou a cadeira, se me tirou da franjinha! Bem, gente, é o jogo! Tapaceira! Não valeu mesmo! Ai, vovó, eles não sabem perder! Eu vou embora! Mas você é a nova magia deles, né, Bem? O franjinha, eu não sou irmão dela, não! Nem eu, Izinho! Ela ia quebrar nosso brinquedo, trapaceou na brincadeira... Não é legal isso! Não é mesmo! Você está muito rebelde! Vem, Bem! Vamos embora! Eu não estou acreditando nisso! A vovó, Bibi, ela gosta muito da gente! E agora ela acha que a gente é chato, Franzinha! É, Luizinho! Ela fica acreditando nessa prima chata! É! Mas se ela descobrisse que a prima falou assim pra gente que não gosta da gente... Eu duvido só se ela ainda ia gostar da nossa prima, não é mesmo? Eu não quero mesmo ser irmão dessa menina aí, não! Vamos brincar de outra coisa! Vamos e nós dois! Cadê a Franzinha? Oh, Franzinha! Franzinha! Vamos brincar, Franzinha! Vamos? Hã? Vamos! Ah, não, Luizinho! Amanhã a gente brinca! Já está de noite! Mas amanhã é Natal! Franzinha! Vamos brincar hoje! Tem que aproveitar de madrugada o Papai Noel vai vir! Oh, Luizinho! A gente tem que dormir! Senão o Papai Noel não aparece! Tá, mas eu vou ficar espionando assim, ó! Só com o olho aberto! Pra ver se eu consigo ver o Papai Noel, né? O meu sonho é conhecer! Ah, sim! E ela dormiu de novo! Você estava cansada mesmo, hein? Agora eu preciso fazer uma coisa! Hum, alface fica aqui! Querido Papai Noel, eu fui uma criança muito boazinha esse ano e fiz tudo direitinho! Me traz um monte de presente e brinquedo! Obrigado! Agora eu vou dormir também! Mesmo estando sem sono! Agora eu vou! Me traz um monte de presente e brinquedo!